Não foi fácil para Jó Ter que enterrar todos de uma vez Muito doeu em Jó Quando a sua amada Veio até a ele e disse Amaldiçoa esse Deus e morre E de uma vez se foi Toda a alegria de Jó Era triste a situação Do servo do Senhor Mas mesmo assim Jó não murmurou Não blasfemou O nome do Senhor Em meio a dor Ele adorou Exaltou e glorificou O nome do Senhor Adore 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 ao Senhor Não importa o tamanho da provação Não importa qual é a situação Levante a tua mão E adore 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 Quando a causa Ele vai se levantar Dessa prova Ele vai te tirar Levante a tua mão E adore 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 Tchau.